Estamos na Qualifica, na Expo Honor, onde várias entidades da região Minho apresentam aqui as suas ofertas formativas e profissionais aos milhares de jovens que por aqui passam durante estes 4 dias. A Universidade do Minho está aqui bem representada com um balão. Porquê um balão? Olha, a escolha de um stand assim mais simples foi mesmo o regressar à simplicidade das coisas. E não apostar tanto como até fizemos até agora na tecnologia e nas questões mais avançadas. Vamos falar com muitos estudantes já muito focados nas suas opções, bastante já até do 11º e 12º ano. Da parte da Universidade Católica Braga tem toda e faz todo sentido estarmos aqui presentes porque muitos jovens ainda têm algumas dúvidas e somos muito procurados em termos de algumas licenciaturas que a Católica tem. Nós apresentamos essencialmente as nossas licenciaturas. Estamos a falar de perto de 3 dezenas de licenciaturas e também os nossos CETESP. E aí estamos a falar de um número muito similar. E como é que tem corrido esta edição do Qualifica? Olha, ontem foi uma verdadeira correria. Então de manhã, e acho que de manhã será geral para todas as instituições, há imensas escolas. Nós chegamos e percebemos que por volta das 9, isto abre às 10, mas percebemos que às 9 já havia muita gente interessada. E portanto parece-me um bom modelo porque reúne num só espaço várias instituições de ensino. E acho que aquilo que vai se vendo das instituições do ensino secundário é que apostam, fazem já da visita à Qualifica uma oportunidade. Marcam no calendário porque é uma oportunidade de facto para conhecerem todas as instituições de ensino superior do país. Temos aqui um stand bastante alargado do Exército. Como é que foi esta preparação para esta feira tão importante para os jovens? Ok, tudo começa obviamente com a intenção do Exército participar nesta feira. Portanto o Exército tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento da cidadania e da formação pedagógica da população em geral. Mas obviamente de uma parte particular nós pretendemos mostrar aqui aos jovens portugueses que o Exército tem soluções. Eu como aluna do IPCA sinto-me muito orgulhosa por ver a minha escola representada aqui numa feira tão grande e com esta dimensão. Rui, o que é que vocês têm aqui para oferecer a estes jovens que por aqui passam e têm dúvidas para esclarecer com vocês? Ora, o IPCA tem estado cada vez mais a ser notório e sem haver tantas universidades é preciso destacar. Este ano trazemos novidades na stand, mas dentro do stand em si trazemos as nossas escolas, as cinco escolas que o IPCA tem. Divulgamos os vários polos e o campus, cada vez tem vindo a crescer numa dimensão astronómica. Tem vindo muita gente aqui à vossa beira. Sim, hoje está mais cheio que ontem. É, portanto está a correr bem esta edição. Está correndo muito bem, está sendo incrível. Nós somos uma universidade pública, espanhola, do sistema universitário de Galícia. E estamos no sul de Galícia, muito perto de Portugal. Estamos a 25 quilômetros de Portugal, se pode ver no vinilo de trás. E, bom, ofertamos titulações, licenciaturas, máster, doctorados, no âmbito, no área das artes, humanidades, ciências sociais e jurídicas, ingenierias e também das ciências e ciências da saúde. E é o primeiro ano que estão aqui? Não, 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 já uns 4 ou 5 anos, bom, com a pandemia, houve esse parão, mas sim, venimos todos os anos porque, por a proximidade entre Galícia e Portugal, para nós é uma feria muito importante e o público se interessa muito por nossa oferta. São propinas anuales econômicas para o público português, está muito bem de preço e é uma boa formação oficial. E conseguem levar muitos alunos para a vossa escola? Sim, especialmente máster e doctorado, doctoramento. Há muitas professoras, professores dos institutos ou pessoas já adultas que se interessam por nossas titulações. e em licenciaturas menos, mas igualmente cada vez há mais gente que se está animando. Está a correr bem esta edição, hoje é o segundo dia? O segundo dia, este segundo dia, melhor que ayer, está mais animado e penso que cada dia será melhor.